Faça essa deliciosa receita com apenas um ingrediente, simples de fazer e além de tudo, muito rápida. A gente vai colocar a água para esquentar. Já está fervendo, vamos colocar também uma colherzinha de pápica defumada. Vou colocar também uma colherzinha de sal. E ó, só misturar. Vou espalhar aqui, pronto. Agora vamos colocar esse macarrão, coach. Olha só que lindo que ele é, gente. Essa receita é muito fácil e muito prática e vocês vão querer fazer aí na casa de vocês. Agora a gente vai deixar cozinhar o macarrão e eu já volto aqui para mostrar ele bem cozidinho. Prontinho, gente, ó. Já cozinhou. Quando chegar nesse ponto aqui, vocês já podem tirar. Eu coloquei 250 gramas de macarrão, tá? Vou escorrer e já volto. Prontinho, gente. Já tirei a água. Olha só, agora a gente vai temperar. Vou colocar aqui mais um pouquinho de sal. Vou colocar a pápica defumada. Também lemon pepper. Vou colocar aqui, certo? E agora a gente vem misturando. Gente, isso aqui vai ficar maravilhoso. Muito fácil de fazer. Uma receita simples com apenas um ingrediente. Agora vamos colocar um pouquinho de azeite. Agora é só misturar novamente. Agora vamos levar para a airfryer. Ó, vou colocar aqui todo o macarrão. E agora é só deixar bem espalhado. Ó, essa daqui é bem grandona. Super certo. Agora vamos deixar a 200 graus por 15 minutos. E olha só, gente, como ficou o nosso salgadinho maravilhoso. Vou colocar numa tigela e já mostro para vocês. E olha só, gente, esse salgadinho maravilhoso feito com macarrão. Olha isso. Que delícia. E a gente vai provar. Vamos ver a crocância. Gente, muito bom. Maravilhoso. Faço na casa de vocês. Olha isso. Faço essa deliciosa receita com apenas um ingrediente. Simples de fazer e, além de tudo, muito rápida. Hum, gente, delicioso. Então façam na casa de vocês e me contam o que vocês acharam. E muito obrigada por assistir até aqui. E até o próximo vídeo. Um beijão e fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.